mungirumumutipi shigari waruaku geza kufarashi ngandi hmmm nindoarek qga kuchifari yaka uekatu jende e kifarashi gweche ariku chonizeheki naan juaza kumeka nasibdaya naesubu ummaye uu nagotu kuakru masinze yuruko ngu eniite se haritizu no chaw infite eki duhuza e jite se e bebe linda sei kora wa gawa murari ya moena Amatana chevale, ayoka kailengi. Arreco mamuise kibonke, bururamu kowe ni kibonke koku. Iyaka wa, iyaka nakabela yobizu, yaka nakabela yonzi mbo. Nibuzena ya moto, nikujenda nibirenje, gotoro mustare nibirenje, waza guzimudu. Waza ingurira, se nini nibu. Nibuzena ya kizawa ya kaubu nilindawa. Nibuzena sabi jeo mkoni, nini mutura nini, ama Frank. Happy Bafu Day to you. Happy Bafu Day to you, Linda. Nibuzena hosi, guwera kumzara kujiza kumusati. Guwera kumzara kujiza kumusati. Arreco mutimari. HAVEALPHU ARRECO Dean Kasla ARRECO Vamos lá! Vamos lá! Segue o cuto.. Pode ser. Eu vejo a língua. Isto é o curratário. Isto é o curratário. Por favor, certinho do currículo. Você quer fazer uma coisa, não? Eu sei.. Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?